Olá, crianças, faz bem? Hoje nós iremos trabalhar somente encontro consulantal, vamos fixar o que é encontro consulantal. É um encontro de duas consoantes, ao ser pronunciada, nós falamos as duas. Então, o livro irá trabalhar encontro consulantais com BR, CR, DR, FL, GR, PR, PR e VR, tá? Então, vocês têm lá na plataforma as páginas que vocês devem executar, tá? Aquele é da página 60 a 63, tá? Pra vocês treinarem bastante, agora é só encontro consulantal. E aí, amanhã eu irei corrigir, tá bom? Um grande beijo!